A FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, traz até você os cursos básico e médio em teologia com aulas presenciais e semipresenciais na extensão Cidade Tiradentes. O curso básico é de duração de um ano e cinco meses e parcelas que cabem no seu bolso. Apenas R$ 80,00 por mês e material didático incluso. E o curso médio é de duração de dois anos por apenas R$ 100,00. E no final, uma especial cerimônia de formatura. As aulas são ministradas na extensão Cidade Tiradentes, que funciona na sede setorial da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 63, na Rua São Valfredo, 100, Cidade Tiradentes, São Paulo, Capital. Temos duas turmas à sua disposição, sexta-feira às 19h30 e no sábado às 16h. Faça sua matrícula e venha estudar em uma instituição que está há 40 anos ensinando a Palavra de Deus. Contatos Professor Mestre Ismael Oliveira através do telefone 011 96548 7662. Estude Teologia. Vem para a FAESP Cidade Tiradentes. Transcrição e Legendas Pedro Negri